Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço, é na Play Shop Games. Links na descrição. Falta pouquíssimos dias pra gente entrar em uma nova jornada, onde veremos jogos impecáveis, novos consoles e a incrível quantidade de novas histórias e novos olhares. Porém, devemos lembrar que 2019 também foi um ano brilhante, onde a gente conheceu jogos que foram muito bons, jogos que foram incríveis e jogos que foram épicos. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje, galera, é dia da gente conhecer os jogos lendários de 2019. Jogos esses que não só marcaram, mas vão marcar as nossas vidas, né? Jogos que, sem dúvidas, a gente vai querer ver novamente o mais breve possível em alguma continuação. Sim, galera, 2019 também foi o ano de grandes lendas e é nesse vídeo que vamos conhecer quais foram as 15 maiores. Então, se você é um gamer lendário, já solta o likezão e fique ligado, porque o vídeo tá apenas começando. Encabeçando as lendas de 2019, seria um erro fatal a gente não colocar Resident Evil 2 Remake que nessa lista refazer Resident Evil 2, sem dúvidas, era um risco pra Capcom. Afinal de contas, aquele Resident Evil 2 do Playstation 1 superava todas as expectativas. E entregar um jogo totalmente novo e, o mais importante, né, que o público realmente gostasse, seria uma tarefa importante pra empresa. E adivinha só, galera, um shotter de sobrevivência, né, com um alto orçamento, além de um brilho severo e cintilante. É, galera, Resident Evil 2 Remake foi um dos jogos mais impecáveis, não só de 2019, mas de toda essa geração. E não deixou a peteca cair em nenhum momento, mano. E lá vamos nós com Resident Evil 3 Remake, né, em 2020, que é claro, eu também vou trazer série aqui pro canal pra vocês. E continua, né, fazendo um trabalho incrível de delicioso essa Capcom. Negócio é o seguinte, galera, se é um jogador ou uma jogadora que gosta de desafio, mas tipo assim, ó, desafio de verdade mesmo, tá ligado? Coisa infernal pra massacrar a nossa paciência. Pois é, jovens, estamos falando de Sekiro Shadows Die Twice, que não traz só dificuldades insanas e apelativas, né. Como é um jogo que provou que a From Software pode viver tranquilamente sem fantasias sombrias como Dark Souls e Bloodborne. Apesar de que ele pegou bastante peças desses jogos, como o ponto de controle, né, em fogueira, experiência como moeda e chefes malditos. E a tal dificuldade inflexível é como se Dark Souls fosse jogado em uma era feudal, dando vida a um gênero cheio de monstros e cavaleiros. Pra não falar, né, da sua visão imaginativa sobre folclore e mitologia. O combate aqui é muito mais frenético do que Bloodborne e tem toda aquela parada, né, de esquivar, aparar, cortar, além de habilidades especiais. Enfim, todo momento de combate é emocionante e gratificante quando vencido, galera. E você realmente se sente como se tivesse alcançado algo quase inalcançável quando você consegue matar um boss. Enfim, eu fiz alguns vídeos aqui no canal e eu espero que você clica no cartão pra dar uma conferida. E esse jogo merece todos os prêmios existentes em 2019, sem dúvidas. O próximo game da lista permanece firme e fiel ao núcleo da série, oferecendo um sistema de pontuação otimizado e que foi projetado também pros novatos. Devil May Cry 5, game de ação hack and slash, que acontece 5 anos depois do Devil May Cry 4 e que tem como protagonistas aí o nosso cônico Dante, o Nero e o personagem novo e implacável, né, chamado V. Enquanto eles tentam impedir que o rei demônio Urizen destrua o reino mortal. Devil May Cry 5 ganhou o prêmio de melhor jogo de ação pela Game Awards esse ano e sem dúvidas, né, galera, é Devil May Cry. Os jogos são sempre uma jornada, né, galera, e essa jornada se torna ainda mais da hora quando você tem que trabalhar na arte de adivinhar. A partir do momento que você entra na casa antiga de Control, suas paredes imprevisíveis e objetos amaldiçoados colocam você com o pé atrás, né, afinal de contas tem pouco ponto de apoio reconhecível pra te guiar nessa jornada. Jogado em terceira pessoa e ambientado em um mundo novo e estranho, a mecânica de Control é bastante familiar e resumindo toda a história, né, jogabilidade e coisas do tipo, o Control se encaixa perfeitamente nesse mundo novo e estranho que o game oferece, é incrivelmente fantástico e, claro, não poderia ficar de fora da lista das grandes lendas de 2019. Depois de jogar e terminar Star Wars Jedi Fallen Order, eu simplesmente preciso dizer a vocês, faz um bom tempo que eu não jogava um game tão imersivo e fantástico ao mesmo tempo como foi o Fallen Order, galera. Eu senti que o jogo consegue pegar pitada, né, de vários outros jogos como Dark Souls, um pouco aí de Uncharted e tudo isso, né, criou algo extraordinário pertencente ao universo do Lucas. Em muitos momentos do jogo eu me senti como um samurai implacável, além da árvore de habilidades e a disponibilidade de diversos movimentos e poderes diferentes, além de ambientações que, meu Deus do céu, uma mais da hora que a outra, né, que tornou Star Wars Jedi Fallen Order, um dos jogos lendários de 2019, na minha opinião, e, claro, dessa geração atual também. Accept the past. Execute Order 66. Esse ano a gente pôde ter várias reações com os games que foram lançados, né, e no Call of Duty Modern Warfare não foi diferente. Eu fiquei totalmente impactado com a profundidade da guerra e do real sentido de participar dela de alguma forma. Essa reinicialização do COD é muito mais complexa e intensa do que os antecessores, e uma das coisas mais deliciosas, na minha opinião, é a questão de voltar ao estilo de guerra que a gente tanto anseia. Sem ficar, né, com aquele monte de personagem retardado voando e andando na parede, nossa, eu ficava pé da vida com aquilo, velho. Enfim, galera, se vocês procuram um jogo de guerra que não vai só, né, te agradar de diversas maneiras, mas vai fazer você enxergar a guerra como você nunca viu antes, Call of Duty Modern Warfare é o nome desse jogo. É um game que vale cada minuto jogado. E o mundo resta limpo. Essa é a missão. Go, go! Death Stranding, sem dúvida, foi considerado um dos jogos mais brilhantes e, ao mesmo tempo, o game que mais trouxe divisão de águas pelo público. Muita gente achou o jogo tediante, né, pra não dizer coisa pior, e muita gente também achou o jogo muito da hora e incrível, além da sua história extraordinária, feito pelo nosso tio Kojima. E no game a gente controla Sam Porter Breeds, que é basicamente um entregador encarregado de reconectar o mundo, dividido, né, e viajar pra diferentes cidades e fornecer suprimentos pros necessitados, evitando inimigos monstruosos, além de riscos ambientais, como chuva ácida, né, que faz com que o Sam e os seus equipamentos se deterioram rapidamente. Death Stranding, apesar de trazer opiniões diversas, como eu falei, galera, ele continua sem dúvidas, sendo uma das grandes pérolas de 2019 e que, por sinal, pode sim ter continuidade em um futuro breve. Se a ideia de um jogo semelhante a Destiny, que é muito mais realista, é atraente pra você, The Division 2 é o nome pra esse jogo, tá? Situado em DC Washington, anos após o surto aí, que eliminou grande parte da população no primeiro jogo, aqui você precisa lutar contra várias facções e recuperar o controle da capital. Existem inúmeros estilos de jogo e gadgets disponíveis pra utilizar, uma quantidade de armas satisfatória, chefes pra enfrentar, enigmas misteriosos pra resolver e uma área de PVP incrível. Então, o que você tá esperando? The Division 2 é uma das maiores apostas e um dos jogos mais vendidos em 2019 que você precisa conferir. Existem muitas coisas que você não sabia que queria fazer em um RPG, né, galera? E uma delas, certeza, que ia pilotar a sua moto pelas florestas e cidades desertas de uma Oregon em ruínas, através aí de uma pandemia. E Days Gone faz parte daqueles exclusivos maravilindos da Playstation que te deixa viciado. Talvez seja pelo fato aí dos elementos sombrios de um apocalipse zumbi, ou pelo fato de uma história incrível e envolvente, né, que mistura cenários de ação em grande escala, que faz com que essa mistura de Sons of Anarchy e The Walking Dead não seja encontrada em nenhum outro lugar. Claro, né, galera, Days Gone não poderia, de jeito nenhum, ficar de fora das grandes lendas de 2019. Um RPG espacial ambientado em um futuro regido por megacorporações, repletas de características excêntricas, espécies exóticas e um mundo extraordinário. Esse é The Outer Worlds, game que tem uma leve mistura de diversão e exploração pelo espaço profundo dessa obra de arte. A história muitas vezes faz com que você tome decisões muito difíceis, portanto você pode acender uma vela relaxante antes de decidir algo. Mas isso só vai te deixar ainda mais desesperado para repetir tudo de novo quando você terminar o game. The Outer Worlds, sem dúvidas pra mim, foi um dos jogos mais incríveis que eu pude jogar, não só em 2019, hein, galera, mas desde a era Fallout. Existem jogos que atendem a expectativa de muitos fãs e existe Borderlands 3, a tão esperada sequência desse jogo de tiro, que oferece tudo o que você poderia esperar de um jogo Borderlands. O game segue trazendo todas as características da série, ao lado de novos recursos, né, que aumentam ainda mais os pontos fortes do jogo, como um híbrido RPG FPS. A Gearbox também já demonstrou ser habilidosa na arte de demonstrar os seus serviços online, fornecendo atualizações frequentes, que preocupam com o andamento, né, e a fluidez da jogatina dos usuários, além de uma porrada de conteúdo gratuito, que faz com que os jogadores se apaixonem ainda mais por Borderlands. Aquele Gears of War que você ama meio que deu uma aprimorada no Gears 5 quando adicionaram um mundo aberto e um sistema de atualização. A campanha tem muitos momentos que parecem familiares aos títulos antecessores, além de sessões incríveis que você nunca viu em um Gears antes. Além do mais, galera, o game conta com um multiplayer simplificado para não parecer tão pesado e, claro, muito mais fluido. Gears 5, além de ter gráficos impecáveis, tem uma história emocionante de vingança e uma nova personagem que promete dar um ar mais intenso na série. Chegou o momento de falar de um Battle Royale que, apesar de ser arrebatado rapidamente, trouxe recursos inteligentes e surpreendeu a concorrência por um bom tempo. Apex Legends chamou atenção de muita, mas muita gente quando trouxe o conhecido Battle Royale de uma forma totalmente melhorada. O jogo está adicionando novos itens constantemente, misturando eventos por tempo limitado e sempre ajustando suavemente o jogo conforme o necessário. Com habilidades específicas de personagem, uma mecânica mega fluida e armas tão boas quanto parecem, Apex Legends foi um lançamento surpresa que causou um impacto grandioso na indústria dos games e do modo Battle Royale e é óbvio que faz parte dos lendários de 2019. Vem cá, deixa eu te falar um negócio aí pra você. Você tá afim de jogar um RPG de mundo aberto totalmente diferente de qualquer outro jogo que você já jogou? Então você precisa conhecer Disco Elysium. Desde o primeiro anúncio desse jogo eu fiquei pensando, Ah mano, esse jogo é ambicioso demais pra ter sucesso. E não é que eu tava totalmente enganado, galera. O Disco Elysium permanece não só como um dos melhores jogos do ano, como também um dos jogos mais brilhantes já lançados nessa geração. Se você não sabe, o game é um jogo de detetive construído em torno de interrogatórios que faz a sua cabeça pegar fogo à medida que o peso das coisas caem sobre você nesse RPG isométrico extraordinário. Enfim, galera, Disco Elysium é ousado nas suas ideias e magnífico na sua execução, além de ser cheio de personalidade e profundamente expressivo. Metrô Êxidos começa com a linearidade que você esperaria de metrô, depois transita sem problemas pra uma aventura de mundo aberto em uma rôsia devastada. A pergunta que você vai fazer nesse jogo é a mesma que a gente sempre fez em metrô. O que será que tem na superfície? Enfim, o jogo é fantástico, tipo, não é aquela exploração vista em Assassin's Creed Odyssey, mas sem dúvidas, oferece conteúdo suficiente pra você explorar. Metrô Êxidos é exatamente do tamanho que deveria ser, e tanto pra quem é fã ou jogador iniciante de metrô, esse jogo aqui é imperdível, galera, e vale muito a pena conferir. Bom, galera, esse ano então aqui no canal a gente conheceu os jogos bons, jogos épicos e agora os lendários de 2019. Portanto, não tem como você reclamar de jogos incríveis em 2019, hein? Se você quer mais jogos brilhantes lançados esse ano, é só dar uma conferida nos links que eu vou deixar na descrição desse vídeo pra vocês, beleza? Lembrando que existiram também outros lendários que marcaram presença em 2019, como Luigi's Mansion 3, Super Mario Maker 2, Cadence of Hilary, Legends of Zelda Link's Awakening, Tetris 99, The Elder Wilds, Pokémon Sword and Shield, Fire Emblem Three Houses e Kingdom Hearts 3. Pois é, jovem, vocês viram, né? 2019 foi top em grandes jogos e que 2020 nos aguarde, hein? Lembrando que seu like no vídeo é mega importante pro crescimento do canal e pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra outras pessoas. E se você é daqueles gamers lendários mesmo, que gosta de ficar antenado sobre todos os grandes jogos de todo ano e todo mês, é só se inscrever e ativar o sininho pra sempre ser notificado quando eu trouxer vídeos novos. Enfim, gamers, um grande abraço, tudo de bom sempre e um 2020 repleto de realizações e grandes conquistas.